Rodobens Seminovos, um estoque sensacional, só esperando você para conhecer, é isso mesmo né Fábio? Tem mais ou menos 80 carros aqui? São exatamente 80 veículos seminovos, das mais diversas marcas e modelos para atender aos nossos clientes. Isso aqui em Rio Preto, mas você tem um estoque nacional, não é isso Fábio? Isso mesmo, isso é isso. Como que funciona? Nosso estoque nacional hoje é de aproximadamente 350 veículos, também das mais diversas marcas e modelos. São estoques localizados nas nossas revendas da Rodobens Seminovos, nível Brasil. 350 veículos, funciona assim, você vai ver pelo site, escolhe um carro e você traz o site, o carro para o cliente? O cliente pode identificar esse veículo no nosso site, que é o rodobensseminovos.com.br Anota aí. Nosso consultor está aqui para atender e localizar o melhor veículo, atender a necessidade do cliente e trazer o veículo até o cliente, seja qual for a localidade. Ou seja, se você não tiver o carro aqui, você acha o carro do cliente, né Flávio? Compromisso Rodobens Seminovos, localizar o veículo ideal para o cliente e trazê-lo até a porta da casa do nosso cliente. É isso aí, fora as taxas, condições, garantia Rodobens, né Flávio? Exatamente, isso nada muda, né Luciana? Rodobens é Rodobens Novos e Nova, sem itens revisados, veículos com um ano de garantia, procedência total em todos os nossos veículos. É isso aí, fora que tem financiamento do Banco Rodobens. Exatamente, financiamento, sinergia, tudo dentro de casa, financiamento com taxas, excelentes taxas, né, de mercado com o nosso Banco Rodobens. É isso aí, vamos passar o endereço? Vamos sim, é Avenida Anis Haddad, número 6900. Telefone? 3122-3700. Carros lindíssimos, só esperando você. Vem pra cá. Vem pra cá.